E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui tá falando é o Patito e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Become Detroit, Become Human. Se você gosta dessa série, não se esquece de deixar o seu like, seu comentário. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. E se você... Opa! Desculpa. Se você tá caindo de paraquedas aqui, tá perdido, não sabe o que tá acontecendo, eu vou te explicar. Isso aqui é uma série do jogo exclusivo pra Playstation 4 que a Sony me mandou uma semana e meia antes do lançamento pra eu poder produzir esse conteúdo pra vocês. É um jogo que você não tem que se preocupar com spoilers, porque a experiência de todo mundo que joga é completamente diferente e isso é muito legal. A gente tá fazendo uma série, de novo, se você quer ir de paraquedas e tá perdido, esse aqui não é o primeiro episódio. Pra você ver o primeiro episódio tem um link no topo da descrição que é a playlist dessa série. Clicando ali você vai ter todos os episódios em sequência e você pode assistir tudo numa maratona ou agendar os dias, combinar com alguém, enfim. E todo esse processo vocês sabem como chama. Então senta aí, pega uma pipoquinha, um refrizinho, se prepara. Tá friozinho, né? Então pega o cobertorzinho também e se prepara, porque hoje é dia de Patflix. Yeah, my friends! Vambora! Então no último episódio da nossa série, o Marcos voltou à vida, né? Ele foi... Eita, já começou aqui em pau dele, meu Deus, eu tenho que tirar minha câmera. Vambora! Ah não, pô, eu tô jogando, peraí. Cadê eu? Não tá aparecendo? Ué, sumi, gente. Ih, já apareci, desculpa. Bom, então nós estamos aqui no último episódio, o Marcos foi sacrificado depois de ter matado o pai do Carl, que era o dono dele, né? Foi até errado eu falar dono, mas era o dono mesmo. Pensava que eu tô com a câmera no lugar errado de novo, né? Toda sessão de gravação a gente se perde, desculpem aí. Então o Carl, no último episódio, ele... Aliás, o Carl não, o Marcos foi assassinado, porque ele matou o filho do Carl, que era um filho da puta, a gente sabe disso. Teve motivo, foi baseado nas nossas decisões, né? Não foi um negócio que era pra acontecer, não. Foi acidente e foi baseado nas decisões. Vambora, que agora eu tenho que subir de novo aqui. Oi, Amanda. Connor, fico feliz em te ver. Parabéns, Connor. Achar o divergente não foi nada fácil. E o jeito que o interrogou foi muito esperto. Você foi extremamente eficiente, Connor. Agradeço, Amanda. Solicitamos a transferência dele à polícia para análise. Talvez isso nos dê uma pista sobre o que houve. O interrogatório pareceu... desafiador. O que você achou daquele divergente? É... Bom, eu vou fazer... Vou falar de divergência. Mostrou todos os sinais de divergência. Cognitivamente instável, comportamento imprevisível e ainda a emulação de emoções humanas. Tinha até medo de morrer. O modelo era claramente defeituoso. Esse... Tenente Anderson foi oficialmente designado ao caso do divergente. O que você acha dele? O Anderson é o desagradável, né? Ele é desagradável. Achei ele desagradável e não profissional. Ele parece ter uma personalidade de vícios, falta de respeito por protocolo e detesta androides, o que torna nosso relacionamento difícil. Infelizmente, teremos mesmo que trabalhar com ele. Na sua opinião, qual a melhor abordagem? É... Eu acho que... Adaptar-se. Vou me adaptar à sua personalidade. É mais interessante para a investigação eu evitar conflitos e tentar me adaptar à sua psicologia. Mais e mais androides mostram sinais de divergência. E há milhões deles em circulação. Caso se tornem instáveis, as consequências serão desastrosas. Você é o protótipo mais avançado que a CyberLife conseguiu criar. Se tem alguém que é capaz de resolver isso, é você. Pode contar comigo, Amanda. Rápido, Connor. Não há muito tempo. Uma coisa que está bem legal é que a gente está vivendo um meio-campo com o Connor. E eu já vou explicar para vocês aqui depois dessa cutscene. Vai para a recepção. Posso ajudar? Estou aqui pelo Tenente Anderson. Tem autorização? Conectar, beleza. O Tenente Anderson ainda não chegou, mas pode aguardar na mesa dele. Obrigado, querida. Encontra a mesa do Tenente Anderson. Nossa, tem bastante coisa aqui para mexer, hein? Tem bastante coisa para eu explorar, velho, mas não sei se eu posso sair explorando assim. É legal. Então, o Tenente Anderson ainda não foi publicar. Não sei se eu não percebi que a outra vez vai ser a minha話 de rencontre. Tá bom. O Tenente Anderson ainda foi Mulher e foi, como se eu saí na profissão da busca. E o Renato Anderson foi que ia fazer aprovação. Obrigado Explore o novo escritório Cara de pé, vamos lá Enquanto ele não chega a gente pode dar uma explorada Quando eu tava falando sobre meio termo, por que eu tô falando? A gente tá com dois casos de divergente na mão A Kara e o Marcos A Kara, ela virou divergente pra proteger o humano O Marcos também, mas o Marcos cometeu um crime Então ele é considerado um criminoso Ele é um androide que matou E no meio termo de tudo isso O Capitão Fowler não está disponível agora Provavelmente isso aqui vai ser minha base Deixa eu dar uma explorada A gente tem algumas pessoas Informe sobre o Tenente Anderson Examine a mesa Explore a delegacia O avanço com o caso Posso mexer aqui na mesa do Anderson Vamos ver o que a gente acha aqui Vamos adorar Slogan de droids Use a cabeça, não androids Passa o livro de androids Tá, ele não gosta de androids Beleza Tem um bonezinho do Detroit Do time de basquete Detroit basquete Tá bom E mais coisa Eu acho que quanto mais pistas eu usar Melhor pra gente se aproximar do Anderson Fósforos do bar do Jimmy Donuts Os melhores donuts de Detroit Copo de café frio Com vestígio de cafeína Tá frio porque não tá aqui faz tempo Tem uma plantinha Por dois japonês Asiático Tem o que aqui? Pelos Pelo canino Raça de São Bernardo Tem um cachorro então Que fica na roupa dele E por último tem ali Força-tarefa Helbridge Equipe multidepartamental Tem toda a galera aqui É bom a gente dar uma explorada aqui É bom te ver novamente, Tenente Ah, meu Jesus Hank Já na minha sala Entre e escute Vamos junto Ah, caralho Aqui porque vai ficar assim Eu recebo dez casos novos envolvendo androides todos os dias Sempre tivemos incidentes isolados Senhorinhas perdendo seus modelos do lar e coisas desse tipo Mas agora Temos relatos de agressão e até homicídio como aquele cara ontem à noite Isso não é mais um problema só da Cyber Life Agora é uma investigação criminal e a gente precisa dar um jeito nisso antes que piore de vez Quero que investigue esses casos pra ver se estão relacionados Por que eu? Por que sobrou pra mim essa merda de caso? Eu sou o policial menos qualificado do país pra lidar com ele Não sei nada sobre androides, Jeffrey Mal sei trocar as configurações do meu telefone Estamos sobrecarregados Suas qualificações estão ótimas pra esse tipo de investigação Mentira! A verdade é que ninguém quer investigar esses androides E eu é que tenho que pagar o pato A Cyber Life mandou esse androide pra ajudar na investigação É um protótipo de última geração Será seu parceiro no caso Nem fudendo! Não quero um parceiro E muito menos esse cuzão de plástico Hank, você tá começando a me irritar de verdade Você é um tenente da polícia Tem que fazer o que eu mando e calar essa tua boca grande Sabe o que a minha boca grande tem a dizer? Tá, tá Vou fingir que eu não ouvi isso Pra não perder mais tempo escrevendo no seu relatório disciplinar Porque já tá parecendo a porra de um livro Essa conversa acaba aqui Jeffrey, qual é? Por que faz isso comigo? Sabe que eu odeio essas porras? Por que tá fazendo isso? Olha, já tô de saco cheio de você reclamar Ou faz o seu trabalho ou entrega o distintivo Agora, se me der licença Eu tenho trabalho a fazer Positivo arquivo e sair É um prazer fazer parte da equipe E é seguro que vou fazer o meu melhor Fecha a porta quando sair Tenha um bom dia É muito bomzinho, né? Mas dá um pouco de dó Porque a galera pisa nele assim De uma maneira pesadíssima, né? Vambora Veja como está a rank A gente precisava tentar meio que acalmar ele Deixa eu pegar uma rosquinha Come uma rosquinha Você pode comer Compreensível, pragmático ou construtível? Vamos ser pragmático Tenente Eu nem sei o que essa pragmática Sei que não gosta de mim Mas vamos ter que trabalhar juntos Então vamos fazer um esforço Parceiros Agora que somos parceiros Seria ótimo nos conhecermos melhor Mesa Vamos falar da mesa Tem alguma mesa Que eu possa utilizar? Aquela ninguém está usando Analisa os arquivos dos divergentes Será que eu consigo analisar isso aqui no computador? Deixa eu sentar Ele está muito puto, velho Porque é Você pegar um cara que odeia os robôs Para trabalhar Basquete Cão Música Mano, todo mundo adora falar de cachorro Porque eu gosto de cachorro Todo mundo adora falar do cachorro, irmão Dica para a vida, viu? Quer chegar na novinha? Basquete, música e anti-android Vamos falar de basquete Gosta do Detroit Gears, né? Denton Carter acertou 53% dos lances Na linha dos três pontos ontem Você assistiu o jogo? É o que eu estava assistindo no bar ontem à noite Ah Ah, que bosta E aí, fala de música? Anti-android? Ou... Vamos falar de música, vai Você escuta Nights of the Black Death? Eu gosto dessas músicas São cheias de energia Gosta de heavy metal? É Eu não sou de escutar música desse jeito Mas eu gostaria Vamos começar o trabalho Se tiver arquivos de divergentes Eu gostaria de dar uma olhada O terminal está na sua mesa Divirta-se Ai, ai E aí, falo de anti-androids ou não? Não, porque ele está lidando com isso Ainda não acho que é um... Eita porra, peraí Desaparecimento Gordon Lopes Denunciante alega ter deixado seu android em casa Como de costume Quando saiu para trabalhar Ao retornar o android não foi encontrado Não é indício de invasão O apartamento O android pode ter saído sem ter recebido ordens para tal Então, desconhecido Temos um suspeito O denunciante alega ter sido atacado por um android modelo AB500 Que trabalhava como garçom em um restaurante O denunciante alega que o android pulou nele inesperadamente Tentou estrangulá-lo O android está foragido Estranho isso, mas tudo bem O denunciante alega ter sido atacado pelo seu android O modelo AP700 Com número de série O android também teria destruído vários cômodos da casa antes de fugir Ai, como assim analisaram tudo? Ah, apertei no botão do android 243 casos Caralho, eu ia ler tudo O primeiro tem 9 meses Tudo começou em Detroit E logo se espalhou por todo o país Um AX-400 foi avistado atacando um humano ontem à noite Esse pode ser o ponto de partida da nossa investigação Será que é o Marcos? Eu tô me perdendo pra ajudar Direto agressividade profissional compreensível Sei que não pediu por essa investigação, tenente Mas eu sei que você é profissional Por que você não vai se foder? Determinação, renunciar à ameaçao Determinação, vai Fui designado a essa missão, tenente Não vim aqui esperar até você sentir vontade de trabalhar Holy, que porrada Olha, imbecil Se fosse por mim, eu jogava vocês todos num lixão e tocava fogo Então para de me encher Ou a merda vai feder Tenente Desculpe atrapalhar o senhor Eu tenho informações sobre o AX-400 Que atacou a vítima ontem à noite Foi avistado no distrito de Ravendale Ah, não, mas o AX-400 O que é a Kara? Ah, eu não estou conseguindo manter um bom relacionamento com o Hank Mas ele é um cara muito difícil, velho Tipo assim, não é culpa minha, tá ligado? Pode ser a Kara, né? Ela era um AX-400, se não me engano 60% do capítulo concluído A gente ganhou mais 300 O Hank encontrou uma pista Ah, eu podia... Ah, não, o Hank está bravo Realmente não tinha muito como fugir O Hank está bravo Só que a diferença é que eu fiz o Hank encontrou uma pista Bom, teria outros caminhos para eu fazer Eu poderia ter explorado melhor a estação Eu deixei algumas coisas para trás Mas tudo bem Vamos continuar e vamos seguir o que vai acontecer E agora a gente provavelmente vai trocar de personagem A gente vai ou para o Marcos ou para a Kara Eu acho que é para a Kara Porque o Marcos foi o último capítulo antes desse Porque o Marcos estava no lixão Mas mesmo, Kara, lá no motel Vou tirar a câmera porque eu acho que é mais uma pista Eu acho que é uma pista Peraí, então vão começar a ver a gente se descansar e a gente vai provavelmente explorar com a... Ah não, já acordou. Banho, fome e cansar, eu não vou falar que ela está com fome. Deve estar faminta. Que tal tomar um banho e depois procuramos alguma coisa para comer? O que acha? Ok, prepara o seu banho. Preparar o banho dela. Agarrar. Cortar. Ah, cortar o cabelo. Nossa, mas que engraçado né, porque o cabelo em teoria não... Não corre, não cresce né. É que bom, ela está pegando o cabelo provavelmente artificial e tentando mudar um pouco de aparência para ficar mais difícil reconhecer ela né. Ô louco mano, ficou bom hein. Gostei, gostei. As opções da X400 seleciona a cor do cabelo, loiro, branco, preto ou terminar. Não vou deixar o cabelo dela preto. E loiro, vamos ver se o loiro fica bem diferente. Ah, loiro porra ficou bem diferente né velho. Nossa, dá para ser um pouco a Jennifer Lawrence não tá? Ah, eu estou muito louco. Ai. Isso vai ser foda. Ai. Ai. Mano, o grau de divergência quando eles arrancam. Eles arrancam esse negócio que funciona mó bom, mó bem tá ligado. E aí ele... E aí ela mudou a aparência, mano. Ela virou uma humana. Não dá, não existe diferença dela para uma humana agora. Caraca, que bizarro velho. O que tem aqui para eu ver? Fica mais bonita assim. Parece muito mais humana assim. Parece mais humana aí ó. Esse que eu estou preocupado mano. O zoológico, o Canadá continua sendo uma área sem androids. O ar é limpo e os braços estão sempre abertos. Se desbrave a paisagem, se desbrave a natureza. Se desbrave o Canadá. Isso é interessante. O Canadá continua sendo uma área sem androids. Desde 2020 aos Estados Unidos. O parlamento canadense adiou mais uma vez a decisão. Por conta de os androids ainda não são vendidos no Canadá. E não tem status oficial no país. Olha aí. Interessante, né? É interessante a gente descobrir que alguns lugares do mundo optaram por não... Ela foi tomar banho dela? Foi. São 10h28. Ahn... Olha o quadro. Então ele deve dar para pegar. Ah, a corrida de bosta. Obrigado Michael. Eu estou aqui em Corktown com Todd Williams, que foi violentamente atacado por sua AX-400 lá pelas 23 horas de ontem. Todd, pode nos contar o que houve? Eu estava jantando, só cuidando da minha vida. E a coisa se jogou em mim. Até me defendi dela, mas a coisa surtou. Achei que fosse me matar. Então eu lutei, mas ela fugiu de casa. Obrigado, Todd. Notícias ruins para todos os donos de androids. A polícia já está procurando o androide. Esperamos que encontrem logo. Mano... É mentira. Tá mentindo. Foi ele que tentou nos atacar. O que vamos fazer? Não temos onde ir. E a polícia está procurando por nós. Não dá para ficar, família. Contatar androide. Vamos falar de família. Tem outros familiares? Alguém que nos ajude. Não. Tinha só o meu pai. Puta vida. E a família da mãe, não é possível. Não dá para ficar, estamos sem dinheiro. Aquele androide de ontem me deu um endereço. Ele disse que podia nos ajudar lá. Vale a pena tentar. Emoção, determinação, confortar, apoiar. Emoção... Sei que sou uma... Máquina. Mas... Sinto que temos uma conexão forte. Quero que saiba que acontece o que acontecer. Nada vai conseguir nos separar. Termina de se arrumar. Vou procurar alguma coisa para você comer e podemos ir. Mano, que tenso, né, velho? Bom... Vamos pegar o café da manhã para a Alice lá embaixo. Tá bom que ela não vai porque você precisa roubar o café da manhã. Ah... Meu Deus... Ai... Caceta... Tenente Anderson, polícia de Detroit. Procuramos por um androide que roubou a loja no fim da rua ontem à noite. Viu alguma coisa? Um androide? Não, não aceito androides aqui. Você já viu alguém parecido com ela? Porra... Sabia que tinha um problema com ela. Ela veio ontem à noite. Estava vestida normal. Sabe? Não tinha como eu saber o que era. Ainda está aqui? É provável. Quarto 28. Isso aí. Pra mim. Ai, meu Deus... Pior que eu troquei de personagem, velho. É, né? Ainda está no atelo. Nada mais triste que o acerto a área. Estou indo para o quarto agora. Você no carro. Diplomático, direta ou direta? Está fora de questão. Eu vou lá com você. Escuta, eu já cansei de você retrucando. Você é máquina, então cala a boca e faz o que eu digo. Eu só quero cumprir minha missão. Sinto muito se isso chateia você. Quer ver como acaba a missão? Só para de encher a porra do saco. Mano, o Hank me odeia muito. Azar dele. Eu vou atrás dele de novo. Mano, e agora, velho? Eu estou no... Ai, meu Deus do saco. Eu estou no meio campo aqui. Eu sou tipo a inteligente artificial que se comunica por todos os androids. E se eu for defender algum androide, eu vou defender a Kara, me desculpa. Eu gosto muito desse bonecão aí do... Honor, né? Não sei se eu não sei o que fala aí. Mas, mano, a Kara é a minha prioridade, velho. Ai, meu Deus que você saiu. Por que você saiu, garota? Eu te chamo que você saiu aqui. Portado. Tira a longa face for o seu pedálogo. Até hoje. Tira ali. E para quem? Tá, vou me esconder Tá, aqui tem 76% de perigo, meu objetivo é pra lá Eu posso virar aqui pela direita e atravessar a rua, velho, vamos rápido E o trânsito, ainda bem, o trânsito tem a visão deles Aqueles dois metros Não precisa chegar até o metro Não me viu, não me viu, calma, passou, vamos embora Uh, garoto, mano, passou uma agulhita Não há sinais no suspeito, cabe-me-me-me-me-me-me-me Eu tenho a minha prioridade, amigos Se chama Kara Tem um guarda ali, daquele lado Ai, ai, ai Entra, 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 vai Ai, meu Deus Meu Deus Passou Vambora, garota Vem Minha Nossa Senhora Gente, vamos lá 47 metros, tá chegando Policiais Policiais na frente, eu vi Comissão Tá tudo bem? Tá tudo bem? Mano, então vamos embora Deixa eu só dar uma analisada aqui Como é que ficou, né A gente chegou a salvo no trem Obviamente que outras coisas poderiam ter acontecido Tem um final muito mais longo que poderia ter acontecido Que provavelmente mescla a interação com os outros dois Caso eu fosse pego, né Eu queria entender porque que tem essa árvore de cima aqui, né Opinião pública é ceticismo E a Alice que me considera parte da família dela Quer dizer, tinha uma ela Uma área Uma outra onda É muito mais difícil pra eu fazer, né Direção à estação de trem Mano, tinha muita Mano, tinha muita Tinha muita coisa pra acontecer aqui Eu não vou nem pensar Várias fontes alegres E a CyberLife cedeu à polícia de Detroit o protótipo de um detetive Android Embora androides assistentes policiais resistam ou policiais Este segundo vídeo caso de um Android sendo autorizado a participar de informativa de uma investigação criminal Entramos em contato com a CyberLife para o detetive Estamos chegando na estação Sim, moleque, parece um Android com uma hashtag No peito, né Estranho Procurei pela pichação Ah, entendi Amigo, eu tô com mais cara de mendigo que você Entendi Então É ali, ó Acha a pichação Olha o tamanho da A gente tá me trollando demais Aqui, ó Segura R2 para decifrar a pichação Bom, o símbolo só pode ser isso, né É outra pichação? É isso? Deixa eu ver isso aqui Ah, tem o símbolo e tem o rosto de um leão Metade do rosto de um leão Vocês tão vendo aí na direita E aí o tom dele é amarelo Isso aqui de alguma maneira É como se fosse desbloquear um outro nível, né Tá, provavelmente se eu for seguindo as pistas eu vou chegar em algum lugar Um Jericho, né Um Jericho, né Que também Foi bem de Android Tá aqui, ó Eu vi de longe Olha o leãozão ali, ó Me esperando Opa Desculpa Licença Desculpa, querido É engraçado porque, ó As pessoas me tratam como humano Só porque você não tem um negocinho na cabeça Semelhança do androide com humano É o que faz tudo isso ser tão complicado, né Ele é próximo, mas será que ele é a mesma coisa? É embaçado, né, mano Tem dois símbolos aqui Encontrei um E o outro tá aqui, ó No cinturão E atualizada Então, olha Agora tem umas estrelas numa parede Parece um beco com arame farpado Vamos por aqui Beco com arame farpado Será que isso aqui me dá uma força? O parede, achei É muito da hora ver a cidade assim, né E o tanto de coisa que tem pra explorar e tal É muito louco, né, mano Ah, esse jogo é bom, velho Tô curtindo Tô curtindo demais Tem um símbolo aqui E outro aqui Agora tem uns robôzinhos atrás de uma grade Os robôzinhos atrás de uma grade, mano Aqui tem uma grade e ali tem uns robôzinhos, beleza Aqui tem um BK Três símbolos pra achar por aqui Tem um BK Tem um nesse robôzinho Ah Tá, ele tá limitando minha área de busca, então o que mostra aqui não tá muito longe Daqui, né, mais um símbolo Ele tá segurando a engrenagem Robinho de terra, robinho de talipas Aqui, aqui, achei Nossa, aqui tá difícil de ver, hein Ah, eu achei, ó Mas não gruda nele a visão Deixa eu ver se eu consigo Ah, baixar-se, ok Ah, tá, achei que ia passar mesmo Ainda que eu consigo pegar o último cimbo que tá aqui atrás Opa, tá aqui, ó Ah, não tá deixando, velho Isso aqui eu tenho que tirar o bagulho Faz sentido, né Com isso agora eu tenho a terceira pista E aí, a gente agora vai atualizar a nossa pista Pra continuar seguindo o rastro do Jerry Paul Uma moça pintada na parede Sorrindo de lado com o símbolo Olha, já achamos de longe já Quanto será que tem? Três de novo aqui Achei um Ahn Nossa, tem bastante código na parede, né Bastante pixel Será que pode estar lá? Encontra uma forma de subir no terraço Não sei se vai ser fácil Já vi de longe aqui um lixão azul E ele tá um pouco diferente dos outros Então tá Tá trans Puxo ele pra cá Beleza Sobe Broma, galera Ah, tá Aqui já tem o Esse aqui é o que eu já achei É o da janela Eu já achei Opa, aqui tem outro Difícil, né, mano? Um trampo de observação mesmo Assim, tem o bagulho Ligeiro Mais pra esquerda Não vai Mais pra direita Já foi Aqui, achei Nossa, olha que difícil Ele tá pintado só Ele não tá pintado Ele tá o vazado da pintura, né O outro é Alguma coisa Parkour Será que ele consegue? É um baita salto, hein, mano? Espero visualizar Se o ponto é pra escolher uma rota Oxi Não dá pra pegar um Aqui, ó Um grande na parede, garoto Aí eu quero vir pra cá Beleza Executa, afinal Nossa, moleque Foi da hora isso Eu podia ter só pulado E me agarrado Então vamos lá A próxima afiliação Tá escrito na parede Parkour Inc Alguma coisa assim A gente não tem muita visão Vamos continuar avançando Mas isso tá nos levando Pra um lugar, né, velho Ali, ó Já achei Sparkle City E de longe Eu já tô vendo dois Três Já sei os três Tem um aqui Um aqui Escondidinho E o outro aqui em cima A pista foi atualizada novamente É dentro desse prédio Tem um Bom, mas acho que agora Já foi, hein, mano Acho que agora Já acabaram as pistas Nossa, aqui é bem legal Vamos lá, então Eu preciso dar um jeito de subir Eu posso fazer o caminho por ali Ou eu posso vir por aqui Aqui parece ser mais interessante, hein, mano O que ele salta Parece ser mais legal, né Dá pra vir por aqui Dá pra vir por ali Pelo muro quebrado O que eu vou fazer do muro quebrado Sobe aqui Tem outra opção Não, ó eu lá embaixo Opa, uma pelicicadinha Uma pelicicadinha Computei E posso executar essa ação Olha que irado, velho Eu quero falar que o Manos também fazem isso A diferença é só que a gente erra E ele acerta tudo Vambora então Aqui dentro vai ter uma pilastra E uma pichação Bom, a pilastra Tá até com cara de ser essa aqui mesmo E a pichação Tá com cara de ser essa daqui É um grande símbolo, né Encontra... Opa, mas eu achei já É aqui, ó Aqui não é Tem o buraco na parede A pilastra É aqui, ó Bom, é aqui Vamos seguir Nossa, aqui Olha que jogo bonito Opa Tem um moço aqui, mano O moço não Um droide destruído, velho Caraca, que bizarro Então, eu achei a próxima pichação Mas o jogo não tava me deixando Interagir com ela É exatamente aqui onde eu tô, mano Olha, pega meio buraco É isso aqui, ó Ué Ah, já achei Ah, entendi Aqui, ó Tinha que juntar a pilastra com o detalhe na parede, né Aí tem o caminho das pedras Não é aquele ali Não é que é Pedra Uma pedra grandona E umas madeiras caídas Pode Ah, pode ser ali mesmo À tarde Aqui Peraí, mas a próxima pichação tava aqui, não tava? Peraí, 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 peraí Ah, não Fura essa próxima pichação Achei onde eu queria chegar Eita, mas Peraí Aí eu me trolei, hein Como é que eu vou fazer agora? Ali é Jerry Paul É a embarcação Deve ter outro caminho pra eu seguir Eu quero saber muito Onde que o policial vai entrar nessa história toda, sabe? Porque só oficialmente são duas vertentes do mesmo comportamento para os androids, né Nossa Eita Minha jaqueta foi embora Aí foi triste Isso aqui tava bonitona Não, 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 não Onde que o cara me mandou pra essa embarcação? A gente tá confiando na porra do zumbi, né Que tá lá no lixão Baixado Ué Computador vidente da CyberLife A CyberLife desenvolve calculadora quântica mais poderosa do mundo Soldados androids Máquinas para matar perfeitas É o Tech Addict Esse aqui Tem outra revista, não tem? O computador vidente Beleza Astronautos androids explorarão o Iô NASA vai enviar uma tripulação de androids para o espaço Beleza Bom, uma revista de notícia, né De viciados e tecnologia Então dá pra esperar uma coisa muito diferente Mas eu não quero que vira jogos de terror, velho Mas eu não quero que vira jogos de terror, velho Ali é você, criatura horrorosa Estou gritando aí Estou gritando aí Não, 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 não Não, 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 não Ah, eu nem... Bem eu, eu tenho que ir Não, não, não Não, não É bom, não É bom, não É bom Bem-vindo a Django! É o Daniel! É o Daniel, velho! Lá do começo do jogo! Eu não faço ideia do que está acontecendo agora Eu não faço ideia Eu não faço ideia Por que aconteceu com ele estar lá no futuro? Eu estou pedindo nas tachas Eu estou pedindo nas tachas Como é que você está? O plástico é seu? Não tem que nem conciliar com o Tenente Pode ser Como é que você está? E aí Olha, escuta, eu tenho uma boa dica para você Número 5 na terceira Rapidinho Essa égua é uma puta corredora Quer emoção? A sua última dica escrota Me deixou uma semana mais pobre, Pedro Cara, não Essa é diferente É 100% garantida Não tem erro nenhum Legal Ai, analisa, analisa Calma aí, vamos ver Pedro Abdard Desempregado Antecedentes criminais Jogos de azar e fraude Tenente ranking Sem atendentes criminais Tenente ranking Isso mesmo Oh Não vai se arrepender Qual é o teu problema? Você nunca faz o que eu mando Para de me seguir para todo lado feito um poodle Desculpare-se parceiros e reconsiderar analisar fatos Desculpare-se parceiros e reconsiderar analisar fatos Desculpare-se parceiros e reconsiderar analisar fatos Lamento pelo meu comportamento na delegacia Eu não queria ser desagradável Uau Você tem até puxação de saco programado? Galera na CyberLife realmente pensa em tudo Taque Que isso, hambúrguer O que mais tem que analisar? O que mais tem que analisar? Refrigerante e o rosto dele Gary Kayas Resistiu a prisão, violação de regulamentações sanitárias Aí é triste hein mano Deixa eu ver se dá para ver a noijeira que ele está fazendo Ah, valeu Gary, estou com fome Não deixa essa coisa aqui Ah, sem chance Não paro de me seguir Apostas, colesterol, companhia, bom atendimento, pode apostas Esse Pedro, a proposta dele era aposta ilegal, não era? É E você fez uma aposta? Aham Colesterol, companhia, vamos falar do colesterol Puta, muito chato lá de colesterol Eu não quero alarmá-lo, tenente Mas acho que seus amigos se envolvem em atividades ilegais Cada um faz o que precisa para sobreviver Não machucando ninguém Eu não me medo É melhor eu contar o que sabemos sobre divergentes Leio minha mente Prossiga Acreditamos que uma mutação ocorre no software de alguns androides A qual os leva a emular humanos e emoções Simplifica, tá? Não sentem verdadeiras emoções São só confundidos por instruções irracionais Que podem causar ações imprevisíveis Emoções, então a gente estraga tudo Os androides não são tão diferentes de nós Ah, vamos perguntar sobre os androides Posso fazer uma pergunta pessoal, tenente? Por que você odeia tanto os androides? Tenho minhas razões Gostaria de saber alguma coisa sobre mim? Ah, não Ah, é Por que fizeram você parecer tão bobo e deram essa voz estranha? A CyberLife tem androides feitos para trabalhar em harmonia com humanos A minha aparência e voz São feitas especificamente para facilitar minha integração Fizeram merda Que grosso Já lidou com divergentes antes? Alguns meses Um divergente ameaçou pular de um telhado com uma garotinha Eu consegui salvá-la Aposto que fez o deverzinho de casa Sabe tudo que tem disponível sobre mim? Ah Vou falar a verdade Sei que se graduou como o melhor da classe Fez seu renome em vários casos e se tornou o tenente mais jovem de Detroit Sei também que recebeu várias advertências disciplinares nos últimos anos e... Passa muito tempo em bares Então qual é a conclusão? Sinceridade Psicológica Ah, Psicológica Eu sei que é um policial experiente E gostaria da sua confiança Tenho certeza que podemos resolver esse caso se trabalharmos juntos Eu já tenho um relatório de um suspeito de divergência Fica a algumas quadras Deveríamos dar uma olhada Termine de comer Vou estar no carro se precisar de mim Jogamos moleque, jogamos no psicológico filho Foi bom, foi bom Tomei boas decisões A gente se reconciliou com o Hank por enquanto Outra coisa que foi bom esclarecer foi a parada do tempo que eu tava perdido Daniel foi bem antes Ficou sem bateria neném? Sinto muito Tinha um relatório para Cyberlife Ah Então planeja ficar dentro do elevador? Não Já tô indo Interroga o suspeito, beleza O que sabemos sobre o cara? Não muito Só que um vizinho relatou ter ouvido sons estranhos vindos desse andar Teoricamente o lugar estava vazio, mas o vizinho disse que viu um homem escondendo o LED da cabeça Apenas De pombo Se formos investigar cada vez que alguém ouvir barulhos estranhos, precisamos de mais polícia Tem alguém em casa Abra! Polícia de Detroit Atrás de mim Certo O que é isso? O que é isso? Que merda é essa? O que é isso? O cara fica guardando pomba na casa aqui Que pouco nojento Meu Jesus, que cheiro é esse? Acho que viemos aqui à toa Ok, jaqueta militar Iniciais RT Meu Deus, é muita pomba, velho. O que é isso? Cartaz de fazenda, campo de curação... Tá, isso aqui ele analisou o cartaz. Tem mais alguma coisa para analisar por aqui. Está descolado. Papel reciclado, movido recentemente. Morreu por isso aqui. Preciso de ar fresco. Achou o quê? Eu não sei. Parece um caderno, mas é em decifrar. Viu? Ah. Vou botar a câmera porque não estava tendo o canto de cima. Eu pego só para vocês terem os detalhes mesmo. O suspeito não come. Hum, olha aí. Divergente, mané. Olha as paredes todas pintadas, mano. Sai, pombinho. Suspeito gosta de animais silvestres. Isso aqui na parede eu queria muito ver. Investir, confirme que o suspeito é divergente. Procure a fonte do barulho. O que será da pomba, velho? Amostra. Sangue azul. Sangue azul de amostra aqui, né? Ah, achamos. Ué. É um LED. É um LED, beleza. Tinha sangue azul do LED que o cara... O LED dele tá na pia. Não é surpresa, era um androide. Nenhum humano viveria com os pombos de merda. RA9. RA9, mano. De novo. Sabe o que significa? RA9. Escrito 2.471 vezes. É o mesmo sinal escrito pelo androide Duortis no chuveiro. Qual será a obsessão com esse sinal? Parecem labirintos ou sei lá. Mano, as coisas estão começando a se enrolar, a se conectar, velho. Marca-texto aberto. Utilizado recentemente. O que tem na cadeirinha? Banco de madeira movido. Tchau, amor. Ah, boa. Dá pra reconstruir a cena. Beleza, a gente consegue pelo menos pegar o que o cara tava fazendo por aqui, né? Aqui ele tava escrevendo em cima do banquinho. O suspeito esteve aqui recentemente. A gente fez o barulho e foi daí que veio o barulho, certo? E foi daí que ele caiu e saiu correndo. A gente escutou esse barulho, não foi? É, o barulho veio daqui, velho. Ele saiu correndo. Na hora que a gente fez barulho, toda essa movimentação e susto dele foi na hora que a gente fez barulho, mano. Livros de papel? Achei que fosse o único cara da cidade a ter deles. Riscos no aço galvanizado. Risco recente também. O que é isso aqui? Gancho metálico quebrado recentemente. Um gancho, velho? O que é isso aqui? São digitais? Marcas de dedo recente. Vestidos de material fecal de ave, sem impressão digital. Ele veio correndo do banheiro. Ah, ele veio correndo. Ok, ok. Ele veio, bateu na gaiola, tirou a gaiola dali, derrubou. Tem alguma coisa pra achar. Aqui, ó. Ali, outro banquinho caído. O suspeito nos ouviu entrar. Ele correu pra entrada pra tentar fugir. Ouviu, foi pro lado, tropeçou. O armário já abriu, não tem nada. Suspeito ainda está aqui. A chama. Livros eletrônicos não tem o cheiro do banheiro. Não vemos as páginas amarelando. Ele tá ali, velho. Eita, nóis! Esses pontos de bosta! Tá esperando o quê? Vai atrás! Click time events. Vambora. Concentra pra não dar merda. Eu vou pegar esse aqui. Não vai fugir de mim, não. Fácil, mas lento. Rápido, mas arriscado. Esse aqui eu quero fazer. Eu quero fazer o rápido arriscado. Equilibrado. Decidiu, mais seguro. Rápido, mais arriscado. Vou fazer o rápido, mais arriscado. Vezinho, mais seguro. Direto, mais lotado. Vambora, vambora, vambora. Vai, 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 vai. Volta aqui, filha da mãe. Não foge! Volta por fora Direto, mas lento Rápido, mas arriscado Rápido, mas arriscado Aqui a gente joga tudo na base do arriscado, irmão Vambora, é aqui mesmo Sai, sai, proteção contra o vírus Mods androides e seus vírus Seguro mais lento e direto mais lotado Vamos pelo seguro, vai Por cima me parece ser uma alternativa melhor Aqui por baixo Hank Persegui Salvar o Hank, chance de sobrevivência Vamos salvar o Hank Foi quase Foi minha culpa Tinha que ter sido mais rápido Teria apanhado ele se não fosse por mim Tá tranquilo Sabemos a cara dele Vamos achar Ô, Connor Nada De nada Bicho arrogante, né, mano Mas caralho, que é agora? Naquela hora ali Eu continuava Perseguindo Salve o Hank Holy Holy Eu ganhei um troféu de salve o Hank O Hank teria morrido, jovens Puta, mas eu não alcancei Rupert empurra a Hank Salvar a Hank Caralho O que será que foi meu erro, mano? Eu persegui ele Não tinha opção Eu podia não ter alcançado Será? Não dá pra saber o que teria acontecido Mas tudo bem Manos A gente vai parando por aqui Espero que vocês estejam gostando Eu estou gostando demais Então o bagulho vai continuar O Patflix Mais uma vez Se você quer os próximos episódios O link tem no topo da descrição E como eu sempre digo Se você chegou até aqui É porque você gostou E o YouTube não gosta O YouTube vai falar Não vamos entregar esses vídeos Porque, né, série de jogo Não é aqui Haha Haha Eu sou o YouTube Haha Então, me ajuda aí Deixe seu like E seu comentário E principalmente Se você conseguir compartilhar Mandar pra um amigo Pra alguém que você gosta Chamar alguém pra assistir com você Assiste uma segunda vez Me ajuda pra caramba Demorou? Então é isso Muito obrigado Tamo junto Um beijo Até a próxima E tchau